Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de culinária saudável. Eu sou a Karina Miller, nutricionista e chefe de cozinha, e estou aqui ao vivo para ensinar para vocês o pão de beijo. É isso mesmo, não é pão de queijo, porque não vai queijo nessa receita, mas é muito parecido com o pão de queijo, por isso que a gente chama de pão de beijo. Então, a receita de hoje, dessa aula de culinária saudável, é um pãozinho que lembra muito o pão de queijo. A gente chama de pão de beijo, porque ele não vai ao queijo. Então, é um pãozinho, entre aspas, de queijo vegano, tá? Então, não leva nenhum derivado de origem animal, nenhum ingrediente de origem animal. Então, a gente também pode usar para as pessoas que têm intolerância à lactose ou a proteína do leite, enfim, as pessoas que não podem comer alimentos derivados de leite. A gente também pode incluir nas dietas que não levam glúten, então as pessoas que não podem comer glúten, que são intolerantes, ou que têm sensibilidade ao glúten, ou que são celíacos, também podem comer esse pãozinho. É um pãozinho muito simples, muito fácil de fazer, muito gostoso. E vocês vão ver que é uma delícia. E vocês podem deixar pronto também, tá, pessoal? Já deixa congelado. Eu vou explicar tudo isso bem explicadinho na aula de hoje. Vocês podem deixar esse pãozinho congelado. E à medida que vocês forem querendo, né, ou precisando comer, fazer um lanchinho saudável, ou até mesmo no café da manhã, é só tirar do freezer e colocar direto no forno. Então, os põezinhos de beijo que eu fiz especialmente para vocês hoje, já estão no meu forno lá, para eu mostrar para vocês como que eles ficam quentinhos e gostosos. Então, é o seguinte. Eu vou começar a receita. Anotem, tá? Depois, quem quiser, eu vou mandar por e-mail essa receita, como sempre. Então, quem está inscrito lá no meu canal do YouTube, vai... Desculpa, no meu site, vai receber por e-mail. Se você ainda não está inscrito no meu site, entra lá. É o karinamiller.com. Coloque teu melhor e-mail e confirme o recebimento do meu e-mail. Para receber os meus e-mails com muitas informações sobre alimentação e nutrição. Com muitas receitinhas gostosas. E tudo para que vocês coloquem a alimentação saudável na vida de vocês, tá? E também vou colocar lá no meu canal do Telegram. Então, quem ainda não está lá no meu canal do Telegram, também tem link aqui nas minhas redes sociais, na descrição do vídeo, aqui na minha biografia do Instagram. É só entrar lá para o meu canal, que eu vou postar essa receitinha na íntegra, com detalhes e todas as quantidades para vocês terem, tá? Não se preocupem. E este pão de beijo que eu vou fazer hoje, dessa receita, é um pão de beijo proteico. Por quê? Porque eu vou usar a proteína da NutraWell, que é sem sabor. Então, você pode usar tanto em receitas salgadas, quanto doces. Como eu recebi essa proteína, eu achei demais, porque é de sabor neutro. Além de ser uma ótima proteína, porque é derivada da ervilha e do arroz. Que é uma combinação de aminoácidos completa e perfeita para quem quer ter um aporte proteico na dieta maior, tá? Então, assim, essa receita, que eu também chamo de pãozinho de batata doce com chia, os meus alunos aí do curso online já conhecem essa receita, mas eu sempre fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu falei assim, gente, mas esse pãozinho de beijo, ou esse pãozinho de batata doce com chia, é excelente, todo mundo gosta, criança gosta, tem fibras, tem minerais, tem vitaminas, é tudo de bom, não tem glúten, não tem lactose, mas falta proteína nessa receita. Eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por quê? A gente sabe, ou melhor, os meus alunos sabem que é interessante a gente ter proteína em todas as refeições, em todas as, inclusive nos lanches intermediários, tá? E essa é uma opção que eu ficava assim, poxa, mas não tem uma quantidade de proteína significativa nessa receita, o que eu vou fazer? Quando eu conheci essa proteína da Nutrawell, que eu falei, ah, eu já sei aonde que eu vou usar essa proteína, no pãozinho de beijo, tá? Então, vocês vão ver como é fácil de fazer. Bom, bora lá. Vamos começar a receita, vamos começar, vocês sabem que aqui no Aula de Culinária Saudável não é só receitinha, mas também é muita informação sobre nutrição, porque eu tenho essas duas formações, né, a de gastronomia e a de nutrição. Então, à medida que eu vou fazendo a receita, eu também vou falando das propriedades nutricionais dos ingredientes, o que é muito legal, o que é muito importante pra vocês saberem as qualidades, né, dos ingredientes, já que vocês vão estar colocando pra dentro do corpo de vocês, já que vocês vão estar ingerindo esses ingredientes, não é legal a gente saber o que eles fazem ou não fazem ou deixam de fazer na nossa saúde? Bacana, né? Então, vamos lá. A base desse pãozinho de beijo é a batata doce. E aqui eu tenho um purê de batata doce. Nesse caso, eu tô usando a batata doce salmão, que é aquela batata doce que ela é laranja por dentro, mas pode ser qualquer outra batata doce. Pode ser aquela da casca rosa, pode ser aquela da casca branca, pode ser a batata doce roxa. Eu já fiz uma vez esse pãozinho de beijo com batata doce roxa. Gente, vocês não acreditam a cor, que coisa mais linda que fica. Bom, hoje eu vou usar essa daqui, que é uma batata doce riquíssima em beta-caroteno, que é a da família da vitamina A, um antioxidante maravilhoso. Quanto mais alimentos de cor laranja vocês colocarem na alimentação de vocês, mais vitamina A, mais antioxidantes vocês vão estar ingerindo. Então, caprichem. Sempre tem que ter alimentos de cor laranja na vida de vocês, tá? Cenoura, abóbora, a batata doce dessa aqui, do tipo salmão. Então, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi cozinhar a batata doce, cozinhar com casca. Detalhe, anotem aí esses detalhes, que a dica da NutriChef aqui é importante, hein? Com casca. Por que com casca, Karina? Por quê? Quando a gente cozinha com casca, primeiro que a gente mantém mais os nutrientes dessa batata doce. Vocês sabem, ou melhor, saibam que algumas vitaminas, elas são hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Então, quando a gente cozinha imersa na água, aquele alimento, a gente pode estar jogando fora alguns nutrientes quando a gente dispensa essa água. Então, quando a gente faz a batata doce com a casca, a gente protege mais esses nutrientes e faz com que eles fiquem mais presentes lá dentro do alimento, tá bom? Depois, vocês descascam ou não. Já tenho alunos que fizeram, inclusive, com a casca e falaram que ficou maravilhoso. Então, se quiserem usar a casca, podem usar. Eu prefiro tirar porque, às vezes, por exemplo, se você for dar pra uma criança e a criança pega um pedaço de casca no meio, ela vai fazer assim Ah, não quero. O que é isso? É casca? Não quero. Então, eu tiro pra ficar mais com o aspecto de pão de queijo mesmo, tá? Mas se quiser fazer com a casca, pode fazer. Como que eu gosto de cozinhar a batata doce? Isso eu aprendi com a minha sogra. Então, olha a diquinha aí. Coloca a batata doce já na panela com a água fervendo. Não coloca na água fria já com a batata doce lá dentro da panela. Não, coloca a água pra esquentar primeiro na panela. Quando ferver, aí vocês colocam a batata doce dentro. E deixa essa água secar. Vocês vão ficar virando essa batata doce ao longo do cozimento, tá? Por quê? Quando a gente deixa essa água reduzir, essa água secar, A gente concentra o sabor, pessoal. Olha que maravilha. Então, essa batata doce, ela vai ficando meio que caramelizada, tá? E aí, depois é só tirar a casca e amassar com o garfo. Ok? Então, aqui eu tenho uma xícara desse purê de batata doce, que nada mais é do que batata doce cozinha. Aí, a gente vai adicionar primeiro os secos. Quais são esses secos? Eu tenho aqui polvilho doce. O polvilho, gente, ele é um derivado da mandioca, tá? Conclusão, ele não tem glúten. E esses dias eu recebi um e-mail de uma aluna minha falando o seguinte, Karina, mas eu fui ler lá nos ingredientes do polvilho, e tava escrito como tem glúten. E agora, o que que eu faço? Bom, é o seguinte, o polvilho, gente, finalmente e naturalmente, ele não tem glúten. A mandioca não tem glúten, tá? Assim como o milho ou a aveia. Mas, no transporte, no lugar onde armazena, ou até mesmo aonde é embalado o alimento, pode ter uma contaminação cruzada. Ou seja, outros alimentos, como a farinha de trigo, por exemplo, podem ter sido manipuladas ou transportadas ou armazenadas no mesmo lugar. Pra quem é celíaco, essa pessoa não pode ver nem traços de glúten. A pessoa não pode nem estar no mesmo ambiente que passou o glúten. Tem casos de pessoas que têm uma intolerância muito severa ao glúten. Então, pra essas pessoas, esses fabricantes precisam avisar que aquele alimento teve contato com o glúten. Isso não significa que aquele alimento tenha o glúten e que pessoas, entre aspas, comuns, como nós que queremos evitar o excesso de glúten, justamente pra não ter doenças autoimune, alergias, hipotireoidismo, enfim, várias consequências, a gente pode consumir. Não se preocupem com isso, tá bom? Aqui eu também vou ter o polvilho azedo, que é outro ingrediente seco dessa receita. E é o polvilho doce e o polvilho azedo, que vai dar aquela consistência puxa-puxa do pão de queijo. Aliás, vocês sabem que o pão de queijo também é feito com polvilho doce e polvilho azedo. Só que a gente escalta eles, coloca ovo, coloca um montão de óleo, né? Óleo refinado, ou panha, enfim, gordura vegetal hidrogenada, quando você come esses pãezinhos de queijo aí na rua, né? Então, ó, nada disso, gente. Nada de colocar tranqueira pra dentro do corpo de vocês, hein? Façam o pão de beijo na casa de vocês. Tenham certeza da qualidade dos ingredientes que vocês estão colocando pra dentro do corpo, tá? Então, aqui a gente não vai precisar escaldar, não vai queijo, não vai ovo. A gente só precisa mesmo, é, do purêzinho de batata doce. Que, aliás, pode ser purê de inhame, pode ser cará, pode ser mandioca, pode ser mandioquinha. Enfim, qualquer tubérculo, qualquer raiz, a não ser a raiz, por exemplo, beterraba, que é muito aguada, que tem muita água, aí não vai dar certo, tá? Ela não vai dar a liga que a gente precisa nessa massa. Mas todos esses que eu falei, todos esses outros que eu falei, pode usar que dá super certo, tá bom? E aí, a gente vai colocar também sementinha de chia. Karina, por que você põe chia em tudo que você faz, hein? Ah, não aguento essa menina, só usa chia. Bom, gente, é o seguinte. A batata doce, ela é um tubérculo, ela é uma raiz, que ela tem bastante fibra. Por isso que ela é diferente, por exemplo, da batata inglesa. Aquela batata, normalmente a gente faz purê de batata, batata frita, etc. A batata inglesa, ela quase não tem fibra, tem muito pouca fibra. Já, em contrapartida, a batata doce e esses outros tubérculos que eu falei, tem muita fibra. Então, isso vai fazer com que a gente diminua o índice glicêmico dessa receita. Mas, pra deixar mais baixo ainda, eu adiciono essas sementinhas, como a chia, por exemplo. Ah, Karina, pode ser outras sementinhas? Pode. Pode ser linhaça, pode ser gergelim, pode ser semente de girassol, semente de abóbora, o que você tiver aí na tua casa, tá bom? Mas coloque as sementinhas pra gente diminuir o índice glicêmico. Afinal de contas, o polvilho doce e o polvilho azedo são farinhas que têm um alto índice glicêmico. Então, pra diminuir o índice glicêmico da receita, a gente adiciona mais fibras, tá? Por isso que a gente usa a batata doce e as sementinhas. Além do que, a chia, a linhaça, elas têm ômega 3 dentro, gente. Elas têm óleos, ácidos graxos essenciais, que são anti-inflamatórios naturais. Então, aonde vocês puderem colocar essas sementinhas na vida de vocês, coloquem. Combinado? Então, vamos lá. Aí aqui, além da chia, eu vou colocar sal. E agora que vem o sabor, né? E vocês podem temperar esse pãozinho de beijo da forma que vocês quiserem. Aqui eu vou usar o sal, sal marinho sempre, tá? Porque o sal refinado não tem nada de bom. O sal marinho já tem alguns outros minerais que podem ser bons pra nossa saúde. Vou colocar também orégano, que eu adoro, acho que combina muito com essa receita, orégano. E vou colocar também cúrcuma ou açafrão da terra em pó. Ó, essa é a cor do açafrão da terra em pó verdadeira, tá bom? Olha aí como é forte, como é um amarelo vivo. Esses, infelizmente, gente, esses açafrões, tá certo de falar açafrões? Esses açafrões da terra que a gente compra por aí nos supermercados, aqueles amarelinhos bem opacos, bem clarinhos. Pode esquecer que deve ter amido de milho no meio, deve ter talco, sei lá o que que tem lá. Mas não vai ter a cúrcuma, que é uma raiz poderosa, super antioxidante, um anti-inflamatório natural, perfeito. Que também é outro ingrediente, que é onde vocês puderem colocar essa cúrcuma de verdade, pode ser ela raizinha, uma raizinha tipo um gengibre. Se quiser usar ela ralada fresca também, ou no suberde, ou no arroz. Meu, põe aonde vocês acharem, onde vocês puderem, tá bom? E pimentinha do reino preta moída na hora. Esse é o meu tempero. Karina, posso usar outros temperos? Claro, usem o que vocês quiserem. Se quiser usar uma maçala, né, um curry, especiarias, enfim, façam do jeito que vocês acharem mais interessante. Bom, agora eu vou misturar, assim, com a ponta dos dedos, esses secos, tá bom? E aí eu vou adicionar o azeite. Ah, posso usar óleo? De preferência, não. Qual que é a diferença do azeite pro óleo? Gente, o azeite, ele vem da azeitona, né, da oliveira. Eles pegam a azeitona, prensam ela, e nessa prensagem já sai o óleo, já sai a gordura da azeitona. Então, esse óleo, ele não foi refinado, assim como óleo de girassol, assim como óleo de milho, assim como óleo de soja. O processo de refino desses óleos leva muitos produtos químicos, gente, tá? Infelizmente, quando a gente ingere esse óleo, que foi refinado, a gente também está ingerindo todos esses aditivos químicos, concorda? Então, é melhor usar o azeite, ok? Ó, não é muito, tá? São duas colheres de sopa de azeite, então não vai ficar caro, porque essa receita, ela rende 16 pãezinhos. Então, ó, vai render essa receita bastante, tá bom? Então, aqui a gente coloca o azeite, eu vou salvar um pouquinho desse azeite pra colocar na assadeira. E aí sim, a gente, com a ponta dos dedos, vai misturando todos os ingredientes. Sempre deixam uma mão limpa, tá? Vai que toca o telefone, o interfone, se vocês precisam atender, precisa aqui, ó, responder alguma coisa no celular. Essa é a dica também, boa, do dia a dia. E aí é o seguinte, vai virar como se fosse uma farofinha, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês, ó. Tá meio seco ainda, tá vendo? Então é o seguinte, se sobrou a água do cozimento dessa batata doce, vocês guardem, tá? O que eu ia falar é o seguinte, se vocês puderem usar batata doce orgânica, melhor. Principalmente, se vocês forem usar casca. Isso não significa que o agrotóxico vai ficar só na casca. O agrotóxico, quando o alimento é cultivado com agrotóxico, ele entra no alimento. O alimento é poroso, então ele vai entrar. Mas a maior quantidade do agrotóxico vai ficar na casca, tá bom? Na superfície externa do alimento. Então, se possível, usem orgânico. Por quê? Porque alimentos orgânicos não levam agrotóxico, que é veneno, ok? E a batata doce orgânica é bem barata, tá, gente? Então não vem um falar, ah, mas é caro, não tem nada disso. Às vezes é o mesmo preço, pelo menos aqui em São Paulo, é o mesmo preço do que a batata doce que eu compro no varejão ali, ok? Então, ó, ficou uma farofinha, tá sequinho. Aí agora eu vou adicionando água aos poucos. Por que aos poucos? Porque isso vai depender muito da batata doce que você está usando. Às vezes aquela batata doce, ela tá mais velha, às vezes ela tá mais nova. Às vezes faz tempo que ela tá ali pra ser vendida, ninguém comprou ela, e ela deu uma secadinha. Às vezes você cozinhou a batata doce, não fez esse esquema dessa dica que eu dei hoje, que é a dica de vocês esperarem secar a água, evaporar a água, e ela ficou aguada. Então, às vezes você nem vai precisar da água adicionada, tá? Pode ser que você não use toda a água da receita, pode ser que você precise. Isso vai depender muito dos ingredientes que você estiver usando na tua receita, ok? Então aqui eu vou mostrar pra vocês como que é a consistência que tem que ficar. Aí quando você for fazer aí na tua casa, você já sabe qual é a consistência, então você vai adicionando a água aos pouquinhos até chegar nessa consistência, ok? Pessoal, ó, já tô quase, cês tá vendo? Ó, eu não coloquei toda a água, eu coloquei só um tiquinho de água, e eu já cheguei. É importante misturar bem pra todos os temperos, todos os ingredientes estarem bem incorporados na massa. Qual que é o ponto dessa massa? Na hora que vocês amassam assim, ó, com a mão, e ela fica. Ela não tá quebradiça, tá vendo? Ó, eu vou mostrar aí pertinho pra vocês verem. Olha aqui. Ó, eu consigo pegar ela, tá vendo? Vou fazer uma bolinha aqui pra vocês verem. Já mostra aí, pessoal, no YouTube. Ficou. Tá vendo, ó? Ó, assim, tá, gente? Você pega com a mão, ela fica aqui inteira no bowl, e depois você amassa assim, ó, e ela fica juntinha, sem quebrar. Tá vendo? Esse é o ponto perfeito. Opa, tudo bem aí? Pessoal do Insta? Esse é o ponto perfeito da massa, tá? Aí o que a gente faz? Bolinhas. Bota a criançada pra fazer bolinha, gente. Essa receita também é uma ótima receita pra fazer com criança. Olha aí. Aqui eu já tenho pronto, claro, né? Afinal de contas, vocês sabem que eu sou super aplicada. Quando eu dou aula, eu dou aula. Então já tá tudo prontinho. Ó, tá vendo aqui? Que belezinha que fica. Redondinho, perfeito. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu faço assim, uma bolinha generosa, porque aí a gente tem uma... Um pãozinho de queijo mesmo, parecido com aqueles que a gente compra aí na rua, né? E aí é só enrolar, gente. Enrolou, colocou na assadeira. Aí eu vou mostrar pra vocês. Que a gente faz o seguinte. Deixa eu só limpar minha mão aqui, porque senão fica uma melequeira, né? A gente passa um pouquinho de azeite na assadeira, só pra garantir. Porque se a assadeira de vocês for assim, ó, tipo essa, antiaderente, às vezes nem precisa do azeite no fundo. Mas eu coloco só pra garantir que não grude, tá? Beleza. Aí então a gente pega um pouquinho do azeite, assim, com um pincelzinho. Se não tiver pincel, não tem problema. Pode ser sem pincel, vai com a mão mesmo. É que chefe é enjoado, né? Vocês sabem que o chefe adora um utensílio de cozinha, né, gente? Bom, colocou as bolinhas aqui na forma untada, leva pro forno a 200 graus, 180, 200 por 20 minutos. Pode variar esse tempo, de acordo com o tamanho da bolinha que vocês fizerem, de acordo com o forno aí da casa de vocês, tá? Então fiquem de olho. Qual que é a dica? Dica da Nutri aí. Anotem. Dica da Nutri-Chefe. Porque na verdade essa é uma dica de chefe. A hora que estourar a bolinha, vocês vão ver que vai dar uma rachadinha nela e vai sair como se fosse uma barriguinha. Tá pronto. Tá no ponto. Esses dias lá na nossa comunidade do Face, uma aluna minha, essa comunidade só de alunos, né? Que a gente tem só pros alunos dos cursos online. Ela mandou uma foto e falou, Karina, o que eu fiz de errado? Todos os meus pãezinhos estouraram. Aí eu falei, tá certíssimo. Isso quer dizer que tá certo. Você acertou, é pra estourar mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então esse aqui eu vou levar lá pro forno. E aqui, ó, eu já tenho ele assadinho. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou deixar alguns aqui nesse forninho assando pra vocês. Vocês vão ver como é rápido. Tá? Então deixou. Pode ser nesse forno elétrico também, viu pessoal? Não precisa ser forno de... Só de fogão não. Quem tiver forninho elétrico em casa, também pode ser esse. E aí a gente coloca aqui as bolinhas. E já leva no forninho por 20 minutos. Então deixa aí. Daqui a pouco a gente vê como é que ele ficou. E esse aqui, ó, 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 ó o rachadinho que eu tô falando pra vocês, ó. Tá vendo que ele dá uma estouradinha? É assim que tá certo. Quando ele estoura. E agora, ó, eu vou mostrar pra vocês como ele fica igualzinho ao pão de queijo. Olha aí. Ó, ó a consistência. Tá vendo? Ai, que coisa boa, gente. A consistência é igual do pão de queijo. Delícia. Usem o tempero que vocês quiserem. Fica uma delícia. Deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui. Ah, tá uma baixa temperatura. Bom, pessoal, seguinte, eu esqueci de colocar a proteína, vocês perceberam, né? Eu esqueci completamente, não tava na minha frente, eu esqueci. Mas não tem erro, não. Vocês viram que essa receita é muito fácil de fazer, né? Naquela hora que eu tava adicionando os secos, é só pegar um scoop dessa proteína aqui, ó. Scoop, pra quem não sabe, é uma medida dessa que sempre vem junto nas proteínas que vocês compram aí. Então, sempre que vocês comprarem uma proteína, pode ser vegana ou não, pode ser whey protein também, vai vir um scoopzinho que a gente fala, que é uma colher medida dessa aqui. Geralmente tem umas 25 gramas de proteína, tá? E, proteína, eu digo o produto. E cada colherzinha dessa tem, em média, 20 gramas de proteína. Então, 20 gramas de proteína, gente, é bem bom, tá? Isso vai também diminuir o índice glicêmico mais ainda da nossa receita. O que diminui o índice glicêmico de receita é fibra, gordura e proteína. Então, aqui nós temos um pãozinho de beijo, com muito baixo índice glicêmico, super nutritivo, super saboroso, fácil de fazer. E, esqueci de dar dica, a gente pode congelar. Pega lá pra mim? Eu já fiz esse passo também pra mostrar pra vocês, tá? A hora que vocês estiverem enrolando, tipo esse aqui, ó, que eu tava enrolando, coloquem no freezer a assadeira, com os bolinhos crus ainda, tá bom? Coloquem lá no freezer, que nem eu coloquei aqui, ó. Olha aí. Esse aqui, esses daqui já estão congeladinhos, tá vendo? Depois que eles estiverem congelados, aí vocês tiram da assadeira e colocam num saquinho, ó, porque eles não vão grudar mais, tá vendo? Quando ele fica congelado, ele fica duro. Então, ele não vai grudar mais um no outro. Aí, você pode pôr num saquinho, você pode colocar num tupperware, né, num potinho, e volta pro freezer. Ai, quero fazer um lanchinho saudável e gostoso daqui 20 minutos, beleza? Tira do freezer, coloca na assadeira, direto no forno pré-aquecido. Em 20 minutos, vocês vão ter um pãozinho de beijo fresquinho, delícia, gostoso, saudável. Pode passar um patezinho aqui também, um homus de grão de bico, um patezinho de tofu, um requeijão de castanhas. Esse aqui vai voltar pro freezer e depois eu vou guardar. E aí, o seu estoque de pãozinho e de lanche saudável já vai estar repleto de coisa boa, do bem, delícia e saudável. Gostaram? Não é muito fácil essa receita? Super fácil. E aí, eu resolvi o problema. A gente vai ter proteína na receita, no lanchinho da tarde, com esse advento da tecnologia da nutrição, que desenvolve pra gente, né, esses produtos. Existem produtos ótimos e existem produtos que não são bons, tá? Então, não é qualquer proteína, qualquer whey protein que é bom. Qual que é a diferença? Agora eu vou explicar pra vocês. E aí, a gente vai para as perguntas, tá bom? E eu vou responder pra vocês todas as perguntas agora. Aí a gente vai bater um papo, tá? Então, vamos lá. É o seguinte. Essa daqui, que a proteína dá no Frawell, Eu vou ler pra vocês os ingredientes, pra vocês entenderem o que pode ser bom e o que não pode. Então, nessa daqui, o que a gente tem de ingredientes? Proteína de arroz e proteína de ervilha. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Proteína de arroz e proteína de ervilha. Acho que não dá, né? É muito... Tá muito difícil. Tem corante aqui? Não. Tem adoçante aqui? Não. Tem anti-humectante aqui? Dióxido de silício, dióxido de selenite, sei lá o que que é. Esses nomes esquisitos. INS, um número? Não. Não tem nada disso aqui dentro. Então, é o que? É a proteína isolada da ervilha e a proteína isolada do arroz. Só. O que que eles fazem? Eles pegam o arroz, pegam a ervilha, retiram a parte proteica. Porque, assim, gente, cada alimento, praticamente todos, quase todos os alimentos, tem aminoácidos, que é a menor partícula da proteína. Tá? Então, uma cadeia de aminoácidos, né? Uma molécula cheia de aminoácidos vai formar uma proteína. O que que eles fazem? Eles tiram esses aminoácidos do arroz e tiram os aminoácidos da ervilha. E colocam aqui dentro. Entenderam? Então, assim, não tem aditivo químico. É uma coisa que é clean, que a gente fala. Que é limpo. Que não tem nada de ruim pra nós. Tá bom? Nesse sentido, eu gosto muito de usar essas estratégias nutricionais. Porque a proteína... Vocês estão me vendo aqui? Tá meio ruim, né? Aqui não... Acho que agora ficou melhor. Ou melhor. Vamos fazer assim, né? Eu tava deixando... Desculpa, gente. Eu tava deixando na horizontal. Porque daí vocês conseguiam ver a mesa inteira. Então, vamos lá. Por que que a gente deve comer proteína? Vários motivos. Um deles é dar mais saciedade. Então, a gente não vai sentir fome logo. Tá? Vai ser rapidinho. Porque se a gente comer um carboidrato simples. Se esse pãozinho que eu fiz aqui agora pra vocês, eu usasse, ao invés da batata doce, uma batata inglesa, aquela batata branca, não usasse a chia. Só usasse o polvilho, o azeite e a batata. Nossa, você vai comer, daqui meia hora você vai estar com fome. Por quê? Porque não tem nem fibra, nem proteína. Tá? Quando a gente coloca a fibra e a proteína, aí sim a gente consegue. Porque a digestão é mais lenta. Então, é aquela coisa que você vai comer e a gente vai conseguir ficar mais tempo sem precisar comer. Sem dar aquela fome de rebote. Que, na verdade, quando a gente come algo que é algo que tem um índice glicêmico alto. O que acontece? Esse carboidrato, essa glicose, vai entrar muito rápido na nossa corrente sanguínea. O nosso pâncreas, nosso corpo, vai precisar trabalhar um monte pra colocar toda essa glicemia, essa glicose, pra dentro da célula. Essa glicose, repentinamente, vai entrar para as células e aí nosso cérebro vai falar assim, meu Deus, eu estou sem glicose na célula. Cadê a glicose? Eu não posso ficar sem glicose. E aí, fome, vontade de comer doce, vontade de comer pão, massa, bolo. Entendeu? Quando tem proteína, quando tem fibra. Essa glicose, ela vai sendo liberada aos poucos na corrente sanguínea. Não vai ter pico glicêmico. O nosso pâncreas vai ficar preservadinho. Não vai precisar trabalhar um monte, produzir um monte de insulina. Entendeu? Tá queimando, sabe o que? Eu coloquei muito alto. Ai, meu Deus. Ao vivo é assim, né, minha gente? Ao vivo e a cores. Aquilo, olha como rachou. Mas eu queria mostrar exatamente isso pra vocês, ó. Tá vendo que ele dá uma estouradinha? Uh, tá quente, hein? Pega um papel toalha pra mim, pra eu mostrar pra eles aqui por dentro, como é que fica. Porque tá muito quente. Deixa eu desligar aqui. Senão eu queimo minha mão. Ah, aí vocês vão me perguntar. Karina, dá pra assar antes e comer depois? Não. Infelizmente não. Sabe por quê? Porque depois que ele esfria, ele não vai ficar gostoso assim, que nem tá agora. Entendeu? Ó. Ó o que eu queria explicar pra vocês, ó. Essa rachadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó o puxa-puxa. Ó. Ai, que delícia. Ó o puxa-puxa, ó. Queimei minha mão. Queimei minha mão, agora eu vou queimar minha boca. Porque eu sou gulosa. Não sei se vocês são gulosos que nem eu, será? Entenderam? Legal? Então agora eu vou responder as perguntas, gente. Tô aqui pra vocês. Pode cozinhar batata doce no vapor? Pode. Mas vai demorar, Lu. Vai demorar. Ah, essa batata doce, você foi puxa no vapor. Eu? Pode ser assada também, tá? Mas aí assada, ela vai ficar bem seca. Aí você vai ter que adicionar água. O melhor mesmo é na água, do jeito que eu falei. Mas pode ser no vapor também. Pode ser higienizada com a casca? Não precisa, Marli. Uma vez que a gente cozinha o alimento, a gente mata todos os micro-organismos. Então, tudo que é cozido não precisa necessariamente ser higienizado com vinagre, água oxigenada, etc. Tá? Então pode só passar uma escovinha, né? Pra tirar o excesso de terra que tem na batata. Coloca na panela e cozinha direto com água. Tá bom? Pode trocar polvilho doce por outro ingrediente. Só a tapioca, tá? Porque senão não vai dar certo. Não vai ficar puxa-puxa desse jeito. Diabético pode comer este bolinho? Sida? Seguinte. Tem uma aula minha aqui no meu canal do YouTube sobre diabetes. Eu recomendo que você assista, porque é o seguinte. Essa história de diabético pode, diabético não pode, não é bem assim. Tá? Diabético pode desde que ele tenha um controle do que ele comeu durante o dia todo. Entendeu? Então não vai ser um pãozinho de esse aqui e pode comer. Na verdade, o diabético poderia comer tudo se ele contasse os carboidratos. Agora, o que você não pode é comer dez pãezinhos desse, depois macarronada de café do almoço e à noite comer uma pizza. Entendeu? É o quanto de carboidrato você come no dia. Tá? Assista essa aula sobre diabetes pra você entender melhor sobre isso que eu tô te falando. Tá bom? Quanto de carboidrato é essa receita? Ixi, teria que calcular, Francisco. Mas você deve estar fazendo a mesma pergunta por conta do diabetes também, né? Olha, tem bastante carboidrato, né? Já que é batata doce e polvilha, os dois são fontes de carboidrato. Mas se você comer um pãozinho pequenininho, não vai tirar, não vai fazer mal não pra você. Justamente porque é um índice glicêmico menor. Óleo de coco pode substituir o azeite? Pode sim, Alessandra. Pode sim. Agora, o óleo de coco vai deixar um gosto esquisito. Eu acho que não vai combinar muito em termos de sabor. Tá bom? Vamos lá. Pode trocar a batata doce por inhame? Pode. Pode sim. Não posso com glúten. Esse pão posso comer? Patrícia, pode. Se você não é celíaca, pode. Porque às vezes o celíaco, ele não pode nem com traços de glúten, né? Às vezes o celíaco, ele não pode nem passar perto de uma padaria. Se você não for celíaca nesse nível, aí você pode. Porque nenhum desses ingredientes, originalmente ou naturalmente, tem glúten, tá? O polvilho é de mandioca. Polvilho doce, polvilho azedo é de mandioca. Batata não tem glúten. O que tem glúten é trigo, centeio, cevada. São cereais, tá bom? Alguns, não todos. Pão de fermentação é saudável? Graça, é. É mais saudável do que os outros, vamos dizer assim, tá? Mas não é assim pra ser mega saudável. Vamos lá. Batata doce, não como de jeito nenhum. Ô negócio ruim. André, então usa mandioquinha, usa inhame, cará. Qualquer outro tubérculo da sua preferência, tá bom? Não precisa ser a batata doce, não. Mas nessa receita, eu acho que você devia provar. Porque fica bom, gente. Fala assim. Fica muito bom, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu já venho aqui pro Insta, tá? Segura aí. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Uso anticoagulante. Uso anticoagulante. Tem alguma restrição para uso de açafrão e gengibre? Principalmente? Não, não tem nenhum... Nenhuma contraindicação de açafrão e gengibre pra quem usa anticoagulante, não, tá? Quem usa anticoagulante não pode com vitamina K. Alimentos fonte de vitamina K, tá bom? Também quero receita com biomassa de banana, pois tenho congelada. Gente, tem várias receitas. Quem é meu aluno tem várias receitas lá na plataforma. Quem não é meu aluno tem receitas nas minhas redes sociais, tá? Tem várias receitinhas aí. Olha, esse pãozinho também ficou bom com abóbora. A Tereza tá me falando aqui, minha aluna. Abóbora, inhame, cenoura, mandioquinha. Pode até misturar esses purês pra ficar mais rico nutricionalmente ainda, tá? Então pode usar a criatividade aí. Vamos lá. Vou pedir, Marisa, pode deixar. Pão integral é saudável? Ó, duas pessoas me perguntaram. Uma aqui no Insta e uma aqui no meu YouTube. Pão de fermentação é mais saudável? Pão integral é saudável? Vamos lá, gente. É o seguinte. Existem muitos tipos de pães, existem muitos tipos de farinha. Se a gente pudesse classificar em termos de saúde. Saúde, tá? Esquece o resto. Vamos falar de saúde. O que seria o mais saudável? O mais saudável é aquele que é integral e sem glúten. E se for low carb, ainda também melhor ainda. Por quê? Low carb significa que tem pouco carboidrato. Não vai ter alto índice glicêmico. Por que sem glúten? Por que integral? Bom, primeiro que o glúten é uma proteína presente na farinha de trigo, que é altamente alergênica, altamente pró-inflamatória. Que sim, faz, colabora com o aparecimento de problemas como doenças intestinais, doenças imunológicas. Enfim, tem muitos vídeos meus falando sobre isso aqui no meu canal do YouTube, aqui no meu IGTV. Enfim, vejam aí as aulas que eu já falei muitas vezes sobre isso. Mas, além disso, ter um índice glicêmico menor, ou seja, ser integral, é essencial. Por que? Eu já expliquei hoje isso na aula também. Porque assim a gente não tem uma absorção rápida do carboidrato, não dá um pico de glicemia e não dá um desgaste pro nosso pâncreas. E, conclusão, não favorece o aparecimento do diabetes. Uma das doenças, tá? Porque são inúmeras. Então, o pão integral, ele é mais saudável do que o pão branco? Com certeza. Por que? Ele tem fibra, porque não vai ter um índice glicêmico tão alto, porque tem vitaminas, porque tem minerais. Os integrais, eles são mais ricos nutricionalmente falando, tá? O sem glúten, justamente porque não tem o glúten, que é altamente inflamatório. E, se a gente for falar de pão de fermentação natural, ótimo. Ele é muito mais saudável do que o pão francês, por exemplo, pãozinho de padaria. Por que? Quanto maior o tempo de fermentação, mais essa levedura, esse fermento, né? Os micro-organismos vivos que estão fermentando aquela massa vão consumir esse carboidrato. Vão quebrar as moléculas de glúten, que é uma proteína. Então, esse pão vai ficar muito mais fácil da gente digerir. Ele não vai dar aquela sensação de empachamento que a gente tem, às vezes, né? Aquela coisa que, às vezes, a gente fica conversando com o alimento, ou que dá aquele inchaço, né? De repente, a gente come, de repente, a gente tá cheio de gases, de flatulência. Então, o pão de fermentação natural, ele é muito mais fácil de digerir. Ele é muito mais leve. Mas, ele tem glúten. Então, para as pessoas que têm problemas de alergias, de doença autoimune, de problemas intestinais, aí eu não recomendo. São todas as pessoas que eu não recomendo? Não. Cada caso é um caso. Espero ter esclarecido essa história de glúten, não glúten, integral, refinado, etc. Karina, me deparei no mercado com o fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. É, o Maria, é o seguinte, eles fazem isso, é uma legislação brasileira, tá? Que é justamente para não faltar ferro e ácido fólico para a população em geral, né? Então, população carente, que não tem muito poder aquisitivo para comprar carne, feijão, com frequência, eles colocam na farinha de trigo, no fubá, nessas farinhas que são mais acessíveis, para não ter nenhuma carência nutricional na população mais carente, tá bom? Faz a diferença no resultado final de não usar a proteína? Não faz diferença nenhuma, tá? Tanto é que eu fiz sem a proteína e vocês viram que deu super certo, né? Então, pode fazer com ou pode fazer sem. Eu inventei essa história de pão de beijo proteico porque eu expliquei no comecinho da aula que eu sentia falta de um lanchinho já que já tivesse a proteína. Mas o que eu fazia antes? Eu pegava esse pãozinho, pego ainda, né? E coloco um patê de homos, que é aquele de grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa que é rica em proteína. Então, aí a gente já tem um lanche bem equilibrado nutricionalmente, que tem o carboidrato complexo, que tem a proteína, que tem fibras e tudo mais, tá bom? Vamos lá, essa massa pode fazer biscoito? As crianças gostam. É, ela não vai ficar que nem o biscoito, ela vai ficar como um pãozinho de queijo mesmo. Mas as crianças amam, é super fácil de fazer com as crianças. Então, eu sugiro que vocês aproveitem essa receita aí no final de semana, chama a criançada para a cozinha, pratiquem a cozinha-terapia, né? Coloquem a criançada para brincar com os alimentos. Isso faz parte da educação nutricional. Então, quem tem filhos, quem tem netos, quanto mais as crianças participarem da alimentação, gente, mais próximas e mais conscientes elas vão estar a respeito da alimentação saudável, tá bom? A farinha de maracujá já tem glúten? Não, não tem glúten. Gente, o que tem glúten é farinha de trigo, que faz bolo, que faz pão. Farinha de trigo, ah, centeio e cevada é mais difícil, né, de usar. O resto não tem, tá? É farinha de trigo mesmo que tem glúten, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês façam aí na casa de vocês. Vocês me marquem depois e mandem para mim, para eu ver, para eu ficar bem feliz e orgulhosa de vocês. Quero que vocês experimentem. Então, por favor, façam. Eu vou compartilhar essa receita lá no meu canal do Telegram. Vou mandar por e-mail. Tem mix de farinha para quem tem diabetes? Gente, essa história do diabetes, né? Assistam essa aula que eu dei lá no meu canal do YouTube sobre diabetes, para vocês entenderem. Não existe essa história de ingrediente para diabético, alimento para diabético. Não existe isso. Isso é coisa da indústria alimentícia, para vocês comprarem coisa diet. Entenderam? Vocês precisam entender que a alimentação como um todo, ela toda tem que ter menos carboidrato, tem que ter um índice glicêmico menor. Entenderam? É difícil, né, de entender, eu sei. Mas a aula que eu dei hoje, que eu falei sobre índice glicêmico, que eu falei como diminuir o índice glicêmico, tudo que eu expliquei na aula hoje, vocês têm que ir absorvendo esses aprendizados e essas dicas para vocês começarem a olhar para a alimentação de uma outra forma. E é justamente isso que eu proponho. Aprendendo a comer não tem erro. Aí é só correr para o braço. É só ser feliz. Tá bom? Então vamos lá. Qualquer farinha sem ser a de trigo e a de centeia e cevada não tem glúten, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Intestino muito preso. O que fazer? O que fazer? Graça? Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube só sobre constipação. Você tem que assistir esse vídeo. Então corre para o meu canal do YouTube, procura lá. Constipação dentro do meu canal, que é Karina Miller, é meu nome o canal, então é facinho de achar. Coloca lá. Constipação, que vai aparecer uma aula que eu dei, tá bom? Mas basicamente aumentar fibras, ingestão de água, mastigação e exercício físico. Um beijo. Obrigada por vocês estarem comigo. E vamos junto. Rumo a uma vida mais saudável. Beijocas. Beijo, beijo, beijo.